A minha relação com o Jô, desde que eu entrei no programa, sempre foi uma relação de muita confiança, na verdade. Eu nunca ia dizer não sei, né? Então era uma relação assim, ele podia contar comigo pra tudo que ele quisesse e eu tinha certeza absoluta que ele nunca ia me botar numa roubada. Todas as noites, né? Uma coisa diferente com qualidade, humor com qualidade. E sabe que tinha uma coisa no Jô, eu tinha uma amiga que ela não gostava de assistir o Jô comigo, porque ela falava, cara, ele não falou nada, ele só mexeu os olhos, você já tá rindo, velho. Você rir de tudo, não precisa fazer, cara, mas ele é engraçado. A forma que ele se expressa, que ele fala, velho, é muito engraçado, cara. E a pergunta que eu quero fazer agora é uma pergunta que todo podcast que você vai, que eu já assisti, te fazem. Você tem relação com o Jô? Você conversa com ele? Porque eu acredito assim, quem trabalha em televisão não é assim. Você trabalha, trabalha e depois você tem cada um sua vida, né? Sua família, sua rotina, né? E o Jô provavelmente tá mais idoso, tá mais recluso. Como é que tá essa relação, se é que tem ainda, né? Olha, bom, a gente acabou o programa do dia 16 de dezembro de 2016, ou seja, a gente já tá há cinco anos e meio, cinco anos e sete meses fora do ar. Paralelo a isso, dois anos e meio desses cinco anos e meio foram numa pandemia que matou um monte de gente no Brasil e no mundo todo. O Jô, ele se resguardou muito, com medo de morrer. Caramba. Então, ele não via ninguém, ficou recluso na casa dele, saiu só pra tomar vacina e ficou. Tá com 84 anos de idade, ficou um tempo fazendo muito projeto de tradução de peça, escrevendo livro, né? Escreveu um livro junto com o Matina Suzuki, que foram dois volumes de uma obra belíssima que conta a história da vida dele, na verdade. É o livro do Jô, né? Então, isso pegou uma boa época, uma boa fase desses cinco anos e meio com relação ao trabalho dele. Da pandemia pra cá, eu acredito que ele tenha ficado com a mesa dele do escritório lotada de projetos que ele não conseguia realizar, porque os teatros estão desfechados, os atores sem poder trabalhar e tudo mais. Agora que voltou a possibilidade de produções e tudo, na verdade, eu não sei como ele está. A última vez que eu falei com ele, que faz 15 dias, um pouco menos, ele estava pra lançar uma peça nova, que eu não sei se ele vai estar em campo dirigindo, na verdade. Mas, com certeza, foi ele que escreveu, com certeza deve ter sido ele que traduziu e tudo mais. Então, ele está, sim, intelectualmente ativo, porém, talvez não tanto fisicamente ativo. Mas ele está, e a minha relação com ele continua normal, só não o vejo mais por conta, inclusive, da refusão dele.